Ativa Logística é um dos maiores integradores logísticos de medicamentos e cosméticos no Brasil. Atende integralmente a todas as normas e resoluções da Anvisa para armazenagem e o transporte da indústria farmacêutica, cosmética e de bem-estar. Com uma frota de mais de 800 veículos, realiza operações para todo o Brasil, por meio de operador logístico e modal aéreo pela Transmodel Air Express e pelas suas 18 unidades localizadas nos principais estados. Ativa Logística. 22 anos somando excelência. Legenda Adriana Zanotto